Eu não sei o monitor O missile sabe onde ele está em todos os momentos Ele sabe isso porque ele sabe onde ele não está E ele seguiu que a posição em que ele estava É agora a posição em que ele não está Vai tomando o bicicrítico a boca